Temos um longo caminho a percorrer, eu acho que as marcas ainda não interiorizaram, os departamentos de marketing ainda estão demasiado ligados ao old school, ao madman, estás a ver, à publicidade tradicional e quer dizer, não há sequer comparação possível entre aquilo que é uma produção de publicidade, já nem estou a falar, quer dizer, tenho que falar disso também, mas vamos lá ver, entre uma produção de um filme com uma produtora, contratação de atores, tudo aquilo que implica, isto é um custo muitíssimo elevado e depois a parte de insertos de mídia que é pornograficamente caro, eu nem consigo, é um buraco tão grande entre uma realidade e outra, quando os resultados neste momento são muito parecidos, é uma coisa que ainda me deixa espantada não haver mais pestana aberta para esta realidade, que é o que é, mas acho que é uma questão de tempo, eu acho que os departamentos de marketing ainda estão um bocadinho verdes, ou por outra, é o contrário, são maduros demais, se calhar, e por isso, se calhar ainda não entraram, pelo menos é a experiência que eu tenho tido, as marcas com que eu trabalho, felizmente, é só uma prova do contrário, pelo menos mostram essa abertura e vontade de investir por aqui, mas é verdade que a televisão ainda é uma máquina que mexe com fundos e mundos e tudo mais, não sei se, não sei qual é que vai ser o caminho dela, mas é verdade que os marketeers, nesta perspectiva pura e dura, ainda não se aperceberam que investirem num vídeo, não vou falar de mim agora, porque isto, pronto, seria gabarulice, mas há exemplos, até com muito maior dimensão, mas investirem num vídeo de um want que chega a dois milhões, três milhões, quer dizer, eu não tenho bem noção dos valores, posso estar a dizer um disparate, mas é o quê, é se calhar o triplo de um programa em prime time, o triplo, e um programa em prime time é o conteúdo, as pessoas depois fazem zapping nos intervalos, aqui não, é tipo uma coisa integrada em que ele está a dizer comprem, façam, aconteçam, é um valor incalculavelmente maior, na minha opinião, mas se calhar é uma realidade para que os marketeers ainda não despertaram, acho que é uma questão de tempo, tipo de cinco anos, dez anos, e aí nem sequer vamos saber o que é que vai estar a dar e que voltas é que as redes vão dar, mas eu acho surreal, acho surreal ainda não estarmos mais, ainda não termos mais gente a pôr as suas fichas aqui, há muito mais agora também, eu denoto uma dívida, desde que eu estou a fazer isto basicamente enquanto profissão há um ano, portanto também não tenho assim propriamente uma margem enorme de comparação para tirar já grandes conclusões estatísticas, mas desde que eu comecei até agora já vejo as marcas muito mais interessadas e acima de tudo isto é uma parte neofulcral e que eu explico e desdobro sempre que vou a reuniões e vou eu em pessoa justamente para, porque isso é importante para mim, na minha maneira de trabalhar é, as pessoas têm que dar, os marketeiros têm que dar liberdade criativa, liberdade criativa e tem que ser eles a irem para o habitat das pessoas e nunca ao contrário. Ora, vão lá explicar isto às pessoas porque não é fácil às vezes e muitos departamentos de marketing ainda estão muito fechados à ideia de, mas ou então vamos pôr uma mosquinha no canto do vídeo para mostrar o produto ou então no final vamos falar sobre o desconto de, opa, 120 euros ou toma um vale de produto. E eu acho que isso já não funciona, mas também isso cá funciona e só sou eu que não gosto desse gênero, só sou eu enquanto consumidora que não gosto de levar com isso, não sei, não sou a dona da verdade, é mesmo só a minha maneira de ver as coisas, acho que está ultrapassado. E aí E aí